Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 1982 de hoje, segunda-feira, 28 de maio de 2012, vamos às manchetes. BNs vão policiar ônibus expresso na Zona Oeste. Na sessão 1, dia D, a estreia de Sofia, você vai saber a respeito do casal Cauã e Grácio. Na sessão ataque, fogão do Toro. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, são com algumas notícias do site Autotipo e com algumas notícias de protejações com o ar. Hoje tem selo número 14 da promoção Reloginho do dia do seu jornal dia. E mais, hoje tem selo número 12 da promoção Namoraz do dia do seu jornal dia. Promoção 15 anos do Torta Mania, recadinhos do coração. Mande uma declaração de amor pelo seu jornal, o dia. Os primeiros 300 ganham uma torta de presentes de bilhetes na página 40 do seu jornal dia. Ok? E, yes, o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vão mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. AESS. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EMPREGOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As notícias, por favor A CIDADE NO BRASIL O FIM AÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Santa Cruz e Barra da Tijuca O centro de operações é controlar a entrada de passageiros Para evitar superlotação Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia Nas páginas 17 e 18 Na sessão Economia Listão traz mais de 29 mil vagas Em concursos com salários de até 14.970 reais Detalhes nas páginas 17 e 18 Na sessão Economia Na página 8 Na sessão Ataque Neymar tenta driblar a imigração americana Mas acaba barrado Na página 24 Na sessão País Redes sociais salvam jovens de sequestro E suspeito é preso Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Mãe acusa professores de enfiar a cabeça da filha No vaso sanitário Na página 22 Na sessão Economia IPVA pode ficar 15% menor Para carro com motor que não polui Na página 35 Na coluna de Regina Rito O rei Pelé visita a casa de Ab Camargo E revela que está apaixonado Na sessão Ataque Fogão no... Oh! Hoje é no Caderno Ataque No Caderno Ataque Fogão no topo Latéo Lucas Marcou 2 gols da virada De 3 a 2 Sobre Coritiba E garantiu a liderança Do Alvineiro No Brasileiro O Fluminense Ficou no empate Por 2 a 2 Com Figueirense Na página 39 Na coluna de Léo Dias Na sessão dia D A estreia de Sofia Grazi Massaférica Ou a Raymond Deixam a maternidade na barra E posam para os fotógrafos com a filha É muita emoção Disse a atriz Pontificado de João Paulo II Paraíso de 27 anos Para a paz dos pedófilos Itália 27 anos do pontificado Do Papa João Paulo II E agora é conhecido Que durante este tempo Floresceram no mundo inteiro Padres católicos pedófilos Foi definitivamente um pontificado Que se desenvolveu Uma cultura de impunidade E a estrutura para escapar da justiça A beatificação de João Paulo II Resulta com brevidade em comum Que resulta com brevidade em comum É contestada em todo o mundo Incluindo católicos Que alegam que o Vaticano Deve responder antes As dúvidas levantadas Sobre as deficiências E os crimes de seu pontificado Segundo o site Eluniversal.com Ou Eluniversal.com Os escândalos e crimes Que envolvem a memória de João Paulo II São infinitos E com um exemplo suficiente Para demonstrar a arrogância Do Vaticano Ao beatificar um delinquente O escândalo dos legionais de Cristo E do seu messias Marcial Maciel João Paulo II Sempre apresentou A ordem religiosa ultraconservadora Como um modelo de ortodoxia No entanto O Papa e seus ascensões Durante anos Ignoraram e encobriam As alegações De que seu fundador Era um pedófilo E permitiu a existência De uma seita secreta E repressivas Que seus crimes Não foram punidos por décadas Francesco Zanardi Disse assim Beatificação de João Paulo II Zomba da sociedade Itália Francesco Zanardi Presidente da Associação De Vítimas da Pedofilia Na Itália Afirma que Beatificaram de João Paulo II Para encobrir Pedestria católica Por caidade O Papa João Paulo II Foi um homem muito carismático Isso ninguém tira Mas de que ele Seu sucessor Estavam bem cientes De todos esses Leventos Abuso sexual De passos católicos Não temos dúvidas Também Não temos dúvidas De que a Beatificação Fizeram Rapidamente Para pôr de lado Todas as perguntas Sobre isso Disse Francesco Zanardi Segundo o site Processo .com.mx O Presidente da Associação Das Vítimas de Pedofilia Na Itália E ele próprio Vítimas de Abusos Sexuais Pompado Também diz que Só as suas cidades de Salona Nos últimos 30 anos Desenvolviam as seminaristas Fugiram para outras localidades Ou renunciaram Sua carreira eclesiástica Que é o que viam todos eles Para não querer ficar mais aqui Que é o que eles Que viam todos eles Para não querer mais ficar aqui Digo-vos Porque aqui Nós registramos 150 dos 300 Os casos de abuso sexual De crianças Por padres Que são reconhecidos Como verdadeiros Na Itália A beatificação De João Paulo II É uma piada Para a sociedade Especialmente As vítimas De pedofilia E clirical É mais uma tentativa De silenciar a verdade E agora As notícias Do site O Fuxico Joana Machado E Val Marquioi Batem boca No programa De Roberto Jussos A ex-integrante De a fazenda Não gostou As afirmações Da Socialite O clima esquentou Nos bastidores A gravação Do programa Roberto Jussos Muito mais Realizado no último dia 18 na Record Joana Machado E Val Marquioi Se estranharam Durante as suas participações Devem ter deixado O apresentador De topete Em pé As duas Não se conheciam Pessoalmente Até participar Em debate De Roberto Jussos Também se expôs As suas opiniões A atração de Roberto Jussos Vai ao ar Na próxima segunda-feira Dia 28 Quer dizer Hoje E provavelmente Sem nenhuma cena cortada Da discussão Entre as duas Moranguinho Ganha a música De Naldo Os fombinhos Falaram sobre os motivos Da separação Está tudo numa boa Entre Alin Cardoso A mulher Moranguinho E Emi Sinaldo Mas o povo quer saber Afinal Qual foi o motivo Verdadeiro Da separação Dos dois O Fuxico Conversou com o casal E perguntou O que levou A brigar E a separação Foram algumas coisas Que começaram pequenas E acabaram crescendo Na verdade Eu surtei Confessa a Ellen Apesar disso A fanqueira Garante que a separação Não teve nenhuma relação Com o filho E a ex-mulher cantor Quero deixar claro Que não teve nada A ver com o filho dele Com nada relacionado A isso Afirma Depois que Ellen Deu entrevista Ao programa Muito mais De Adrenalina Ele esteve na banha De falando do rompimento Naldo Diz que achava Que o romance Dos dois Tinha terminado Para sempre Mas nada Que uma conversa E o tempo Não pudessem resolver Nós sentamos Conversamos E acertamos Os nossos erros Agora está tudo bem Estamos muito felizes Juntos Diz Sinal Um dos fatores Que fizeram Com que a separação Acontecesse Foi que o casal Segundo Ellen Vivia como marido e mulher Somos namorados Mas vivemos Como marido e mulher Debaixo do mesmo teto Temos problemas Como qualquer casal O que não quer dizer Que a gente Não vá casar Eles juntos um dia Diz Moranguinho E será que vem Casamento por aí Pelo menos a música Já está pronta Já que Naldo Contou que compôs Uma música para a amada Fiz uma música para ela Mas ela ainda não viu É surpresa Vou mostrar em uma ocasião especial Finalizou o cantor Apaixonado Boa sorte Ao casal Tami Gretchen Está proibida De cortar o cabelo A filha de Gretchen Está no elenco De Salve Jorge Por conta Por conta de sua personagem Salve Jorge Próximo a novela De Gloria Pérez Que será exibida Na Globo No segundo semestre Tami Miranda Não pode mais cortar As madeixas Isso porque Os filhos da Morena Que estão na altura Da orelha Precisam ficar maiores Para a caracterização De Jô Uma escrivã Da Polícia Federal Que vai trabalhar Com a delegada Luiza O papel de Jovan Antonelli Ainda em fase de produção A trama Vem sendo definida Aos poucos No que se refere A imagem Dos personagens Se a equipe De caracterização Achar que não combina Ela volta a ter Cabelos curtos Esse será o primeiro Trabalho de Tami Como atriz na Globo Ela já participou De três filmes Heróicos Em 2007 E 2008 E agora A última Do jornal A Memories E a última Do jornal André E um jornal Cheio de notícias Até o fim Cristina Mortago A via Personal Organizer De Casas A ex-modelo Agora ajuda A organização De residências Depois de protagonizar Algumas polêmicas Cristina Mortago Está trilhando Seu caminho Da paz E do sossego E viu Personal Organizer Em uma empresa Casas 7 Em entrevista Para o site RG Moda A ex-modelo Conta que está morando Aqui no Rio de Janeiro E está aproveitando O momento difícil De encontrar Uma boa empregada No mercado Então Vão a casa Da pessoa Queima um tiro De organização Faço a lista Do café Almoço De atrato De um jeito No closet Arrumo tudo Mando comprar Cabides novos Porque não tem coisa Mais cafona Que cabides Cois diferentes Detecto que roupas Tendem para o lixo E não admito Calcinha Que fica um chato Dizia o site Cristina também afirma Que deixa tudo Em ordem cromática Ensina a governanta A adotar as pilhas De roupas E declara que tem Outras habilidades Além dessas Sou formada Em design de interiores Posso cuidar De uma menina Forma por exemplo Também posso Organizar um jantar Para até 20 pessoas Também faço Arranjo de coisas Famosa nos anos 90 Cristina voltou Ao destaque Dos noticiais Em 2010 Quando apareceu Em um vídeo Tirando posto Em um ensaio sensual Com o próprio filho Alexandre Fruto de relacionamento Com o ex-mundo Então com 15 anos A ex-modelo Aparecia beijando O rapaz Na boca O que causou Grande repercussão No ano seguinte Alexandre foi A polícia Fazer uma queixa Contra a própria mãe E apresentou Na delegacia Uma sacola Cheia de medicamentos Que supostamente Seriam usados Pela mãe Irritada Ela agrediu A delegada De plantão Foi presa E liberada Mediante pagamento De fiança Inclusive O filho Alexandre Fruto de relacionamento De que ensina Com o ex-mundo É gay assumido Pra gente Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Murinho Edição 1982 De hoje Segunda-feira Dia 28 de maio De 2012 Fica por aqui Um super beijo Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura A gente não é Contigo Assim é Avanço Avançoada 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 Tchau, tchau.